E do ponto de vista da habitação, nós fazemos um trabalho que também é muito diferente da grande maioria dos movimentos. Nós organizamos as pessoas, cada um guarda seu próprio dinheiro, nós incentivamos a fazer uma poupança, fazemos um processo educativo para eles aprenderem a economizar. E aonde o pobre economiza? Economiza da comida, economiza da roupa, das coisas mais elementares. Então nós fazemos um trabalho educativo para a pessoa aprender a planejar a vida, guardar o máximo possível e depois fazemos a compra de grandes áreas de terra de forma coletiva. Você procura áreas de terra na cidade, onde, por exemplo, comporta mil famílias, um determinado terreno. Então você negocia com o proprietário e rateia esse custo da terra pelo grupo, pelo número de famílias que comporta. E a partir daí você consegue comprar terra para famílias por algo em torno de 15% do que custaria um lote na mesma região da cidade. E como é, deputado Marcos Erbino, trabalhar na contracorrente quando se vê uma sociedade consumista e imediatista? As pessoas querem consumir hoje, muitas vezes sob pena de endividamento futuro. É um processo difícil, é um processo educativo realmente, porque é o que você diz, as pessoas querem, eu quero hoje, eu quero... E quando você compra uma área dessa forma, você demora às vezes 5, 6, 10 anos para poder implantar o loteamento. Porque você compra, faz o projeto, aprova na prefeitura de São Paulo, aprova no estado e depois do alvará é que você pode começar a abrir rua e executar, implantar o loteamento. Então existem famílias que são acompanhadas durante anos. A nossa área mais rápida demorou um ano e meio para ser aprovada, mas a mais demorada demorou 10 anos para se aprovar o parcelamento. Então você durante 10 anos faz um trabalho de acompanhamento com as pessoas e em situação muito difícil, porque a gente que paga aluguel, que com muito sacrifício comprou o terreno e que depois tem que esperar 10 anos para poder pegar o seu terreno e começar a construir. Então é realmente um trabalho muito difícil, de muita paciência, um processo educativo muito complicado, mas que tem um resultado final muito interessante. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Aliás, principalmente desafiador porque na cidade de São Paulo, já densamente povoada, o estoque de terreno tem diminuído e muitas vezes tem se prestado especulação imobiliária, principalmente nas áreas centrais. Essa é a parte mais complicada. O que nós começamos a fazer já, inclusive a 23ª área é um exemplo disso, nós temos já duas experiências de parceria com a CDHU. Nós nos organizamos junto com esse grupo de pessoas, compramos a área, aprovamos os projetos e depois fazemos uma parceria com a CDHU, doando o terreno para a CDHU que faz a construção e as pessoas pagam o financiamento. Mas isso é um percentual muito pequeno. Das 20 mil unidades que nós temos hoje, só mil foram feitas através desse processo. Deputado, 20 mil é uma cidade. É uma cidade. São 20 mil famílias, é um grupo realmente grande, dessas 12 mil já moram na sua própria casa e o restante ou estão esperando o processo de aprovação para poder começar a construir ou estão se organizando, juntando recursos para poder fazer a construção. Excetuando um modelo de parceria com a CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, que é um órgão vinculado à Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo. A outra experiência é a autoconstrução, as pessoas levantam suas portas das casas. É a autoconstrução. Nós temos todo um trabalho de acompanhamento, de ajuda para as pessoas, com assessoria técnica de arquiteto, engenheiro, mestres de obra, mas cada um faz a sua casa. E nós temos hoje, inclusive dentro do bairro, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, a Escola da Construção Civil. Escola da Construção Civil? Sim, que ensina as pessoas a serem pedreiros, azulejistas, encanador. Então, nós fazemos um trabalho de formação para as pessoas, para que elas possam também aprender a construir sua própria casa. Isso quer dizer que depois de ter uma habitação própria, ele ainda sai com uma profissão e consegue trabalhar, gerar renda e trabalho a partir da expertise, da experiência que ele teve na construção da sua própria casa. Essa é a ideia do trabalho e do processo. Porque a nossa preocupação qual é? A nossa preocupação é construir casas para construir pessoas. A gente vive hoje num mundo onde, infelizmente, os valores estão sendo perdidos. O valor de família, os valores éticos, morais, religiosos estão sendo perdidos. E se nós não resgatarmos esses valores, vamos entrar num colapso humano. Porque o que você percebe cada vez mais é que cada um está preocupado com a sua própria vida, com o seu próprio umbigo e que o mundo se lasque. E eu costumo dizer que a construção da felicidade é uma construção coletiva. Você não constrói sua própria felicidade se você não ajuda a construir a felicidade do outro. Então, nós precisamos resgatar valores, precisamos resgatar essas relações humanas, principalmente nos grandes centros como São Paulo, resgatar as relações aonde um se importa com o outro, aonde um procura ajudar a construir a vida do outro. Se nós não fizermos isso, a gente não muda verdadeiramente a realidade, a sociedade. E a casa própria pode ser o começo dessa felicidade que o senhor disse? Eu acho que ela é fundamental para isso, porque qual é o grande problema? E isso é até uma questão estatística. Quando a pessoa mora de aluguel, ela não tem raiz, ela não constrói comunidade. A partir do momento que ela tem sua própria casa, ela sabe que ali ela vai construir a vida e a vida dos filhos. Ela se relaciona com quem mora no entorno, constrói relações verdadeiras de amizade, de comunidade e a partir daí começa a mudar a própria vida. É impressionante você se dar conta disso, porque as pessoas muitas vezes, quando moram de aluguel, mudam muito, elas acabam, por não criar relações, até muitas vezes tendo uma conduta um pouco complicada. Individualista, fechada. Individualista, fechada e até começa a se permitir fazer coisas moralmente não muito aceitas. A partir do momento que você consolida a sua vida em uma determinada comunidade, em determinado bairro, também a sua postura tem que ser uma postura mais adequada e correta, porque você sabe que ali você vai viver o resto da sua vida. Está construída ali uma identidade, inclusive uma vigilância recíproca, as pessoas se reconhecem. Sem dúvida. Você vai precisar construir relações verdadeiras de amizade e ali você não pode cometer alguns tipos de erro, porque você não vai mudar mais, você não vai sair dali. Talvez não se escolha a família, se nasça numa família, mas vizinha é possível se escolher. Sim, claro. Essa aqui é a diferença, inclusive. É evidente. E é impressionante, porque isso são dados da própria polícia militar, não são nossas. O índice de criminalidade, de violência, também nos bairros que a gente construiu, são muito menores do que no resto da cidade, porque as pessoas se conhecem, se tornaram amigas, ajudaram a construir não só a casa uma da outra, mas o bairro como um todo. Então, vamos lá.